Bandidos abandonam um carro em vala para fugir após assalto. Vamos ver essa reportagem. Traz no vídeo o Gesemiel, por gentileza. Pode rodar. De acordo com as informações prestadas pela polícia, quatro sujeitos haviam invadido uma residência e anunciaram um assalto roubando diversos objetos da vítima, inclusive o carro do proprietário, tratando-se de um Cherry Tigo. Esse carro foi usado pelos assaltantes para empreitar uma fuga na rua Diana, mais especificamente no bairro Jardim Santana, na zona leste de Porto Velho, nas proximidades do setor Chacareiro. A população, quando ouviu o estrondo do carro caindo em uma vala, pensava que se tratava de um acidente de trânsito. Foi quando avistaram dois sujeitos saindo em velocidade, correndo pela rua e se escondendo pelo Matagal. Foi quando eles perceberam que, na verdade, não se tratava de um acidente, mas sim uma fuga de assalto. A polícia militar foi acionada, uma guarnição compareceu até o local e os policiais suspeitam que os outros dois suspeitos que poderiam estar no veículo também tenham se escondido antes mesmo da população sair na rua para poder avistar e perceber do que se tratava até então. A polícia segue na apuração desse crime que deve ser apurado pela polícia civil em parceria com o setor de inteligência da polícia. Eu volto com você. Obrigado, Marco. Está aí mais um trabalho para a polícia. A gente vai dizer, não adianta a polícia estar na rua, a polícia estar trabalhando, a polícia estar para combater o crime. Minha...